Alô meus amigos, boa noite, boa noite, boa noite, live do Kodama, analisando esta derrota inacreditável do Bahia. Não tem como explicar, não tem como explicar. Até os 40 e poucos minutos do segundo tempo, o Bahia vencendo o jogo, 2x0, 2x1, e o Bahia me entrega o jogo, o ganho, me entrega o jogo, o ganho. Rogério Senne, eu não sei o que o Rogério Senne está pensando da vida, não sei. Porque de nada adianta ter 70% de aproveitamento, é importante, é importante, mas tem que ganhar clássico o Bahia. Tem que ganhar clássico o Bahia. O Bahia sai dois gols na frente e o Vitória busca a virada heroica nesta tarde no Barradão. É impressionante o que aconteceu no Barradão hoje. É impressionante, eu nunca tinha visto coisa igual. Sinceramente, eu nunca tinha visto coisa igual. O Bahia consegue entregar um jogo ganho. O Bahia consegue entregar um jogo ganho. Essa que é a verdade. Estava tranquilo, estava dominado a partida. E aí, do nada, o Rogério Senne começa com as... Começa com as suas alterações bizarras. Isso aí a torcida não perdoa, cara. Isso daí a torcida não perdoa. Já não perdoa perder para o Vitória. Agora, com o jogo ganho, torcida fazendo, sei lá, comemorando, assistindo o jogo. E aí, acontece o que todo mundo já sabe que pode acontecer. O Bahia se retrai. O Vitória vem para cima. E aí, acontece a virada. No último minuto da partida. Cara, isso dói. Isso dói. Isso dói muito. Porque o Bahia estava dominando a partida. Para que fazer certas alterações? Para que fazer certas alterações? É impressionante, cara. Eu acho assim, ó. Eu acho completamente bizarro o que aconteceu nesta tarde de domingo no Barradão. E o Bahia entrega um jogo. Obviamente que o Bahia tem condições de vencer o jogo na Fonte Nova, com a Fonte Nova lotada. Mas a torcida já chega desconfiado do time, desconfiado do seu técnico, que faz uma boa campanha na temporada, mas não consegue ganhar o clássico. Ou até conseguiu, né? Até consegue. Até ganha. Só que, sei lá, perde mais do que ganha. Realmente, eu te digo o seguinte. Lamentável. Lamentável. Vitória. Sai dois gols atrás. Em pleno Barradão. O Bahia chegou a abrir 2x0. Mas o Leão reage e vence o rival por 3x2. Perder assim dói na alma. Dói na alma. O Bahia chegou a abrir 2x0, gente. Diego Luiz, quando esse elenco do Bahia é fraco, cadê o lateral esquerdo, cadê volantes, cadê zagueiros? Aí está o trabalho de alguém que quer fazer história no Bahia, chamado Cadu Santoro. Eu não sei como é que ele tem coragem de falar um negócio desse. Eu quero fazer história no Bahia. Faço por merecer. Faço por merecer. E não apenas... Falar é bonito. Eu sou diretor do Bahia. Sou CEO do Bahia. Sou... Sei lá o quê do Bahia. Não se sabe nem que função que ele desempenha, cara. E esse técnico retranqueiro, meu amigo Antônio Ferreira Costa. Esse técnico retranqueiro, covarde, covarde, se acovardou no jogo. Esta que é a verdade. Se acovardou no jogo. Tentou garantir o seu emprego, sei lá. Tentou garantir o resultado. E acabou trazendo o Vitória. Olha, os últimos 10 minutos do Vitória foram sensacionais. Isso eu tenho que admitir. Foram sensacionais. Partiu para cima. O Vitória... Assim, o Vitória estava com gana de vencer a partida. Estava perdendo. Barradão empurrando o time. E em 10 minutos, gente, em 10 minutos, o Vitória consegue a virada. A virada. O Bahia estava ganhando de 2 a 0. 2 a 0. Aí depois o Vitória fez o seu gol. E nos últimos minutos, um pesadelo se abateu sobre a torcida do Bahia. E o Vitória consegue uma virada que eu diria histórica. É histórica, sim. Porque nas condições que estava o jogo... Nas condições que estava o jogo... Não tem como entregar o jogo. Olha, somente um técnico amador faz esse tipo de coisa. Ele botou 3 zagueiros e 3 volantes para segurar o jogo sabendo que o Bahia tem mais elenco. Sabendo que o Bahia tem mais time. Sabendo que o Bahia é superior. E aí disse, vem Vitória. Vem Vitória. E o Vitória foi. Foi com esse Alejandro, grande jogador. Yuri Castilho, decisivo. Tassiano e Cauli. No segundo tempo... Tassiano fez o gol no início do segundo tempo. Marcaram os gols do Tricolor. Matheus Gonçalves. Anotou duas vezes para os donos da casa. Foi o grande destaque da partida. E o Yuri Castilho, decisivo. Deu aí. Os 3 a 2 para o Vitória. Já nos acréscimo. Eu diria no último minuto. Porque ele fez o gol e... Terminou o jogo. Fez o gol e terminou o jogo. Bahia e Vitória que chegaram a decisão aí. Com campanhas idênticas em termos de aproveitamento. 11 partidas. Os rivais somaram 8 triunfos. 2 derrotas e 1 empate. Tudo a mesma coisa. O que diferenciou foi o saldo de gols. 19 a 14. A favor dos comandados de C. E agora... Theo Júnior. Jogador escovário. Sem bril. Não merece ser campeão baiano. Monte de pipoqueiros. Canum mais uma partida ridícula. Ridícula. David Duarte mais uma partida. Entrou para fazer o quê? Era para ter segurado o jogo. Não conseguiu. Então é atuação ridícula também. E aí o Vitória agora tem a vantagem. Vitória tem a vantagem. 53 pessoas comigo. 11 likes. Deixa o like aí, meu amigo. Deixa o like aí. Valdir Sampaio. Boa noite. Pedi um treinador para o Bahia. Para o Bahia urgente. O Bahia treme contra o Vitória. Vergonha. Elvis Almeida. Para quem não pode perder. E teve a semana para se preparar. Nem foi jogar com a última partida. Jogou com o Sub-20. Nem treinador foi. Para fazer isso. Para fazer isso, meu amigo. Para fazer isso, meu amigo. Simplesmente lamentável. Josias da Mata. Boa noite, meu amigo. Antônio Rocha. Além de Bahia, eu sou o São Paulino. E mais uma vez, Rogério Senni, covarde, me fez passar vergonha. É vergonhoso isso. O que aconteceu hoje no Barradão foi vergonhoso. Vergonhoso. Enfim. Valdir Sampaio. Porque eu amo o Bahia. Espero que perca o título para ver se alguém enxerga que Rogério é uma piada. Antônio Queiroz Alves. Boa noite, Codão. Eu falei que o Bahia ia perder quando Rogério Senni botou o Iago Felipe. E o David Duarte acertei. O Zé tirou aí. Quem que saiu? Saiu o Tassiano. Saiu o... Deixa eu ver. Saiu o Tassiano. Saiu o Caio Alexandre. E aí terminou o Bahia, cara. Aí terminou o Bahia. Maria Nubi Andrade. Vergonha em duplicata. Time covarde. Locadores sem responsabilidade. Rogério Senni é igual ou pior que o ex-português. Não, pior não é. Pior não é. Só que ele não sabe ganhar. Bavi. É o único defeito que ele tem. Mas é um defeito muito grande. É um defeito gigantesco. Não saber ganhar Bavi. Mas claro, obviamente que domingo que vem o Bahia pode meter 3 a 0. E aí ele tem a chance de voltar por cima. Tem a chance. Uma chance de ouro. Mas não pode se acovardar. Pelo amor de Deus. Está ganhando de 5 a 0. Não me retrai o time. Não me retrai o time. Entendeu? Espero que tenha aprendido a lição. Eu espero que o Rogério Senni tenha aprendido a lição. Lucuano Riacho está ligado com a gente. Antônio Queiroz. Rogério Senni é um treinador fraco. Locutor da locução. Se deixasse o juiz ia botar o jogo para rolar até meia-noite. Se o Vitória não faz o gol. Acho que não. O juiz não teve culpa, cara. Não teve culpa. Ele deu mais um minuto porque demorou a dar andamento no jogo. Acho que o juiz não teve culpa. O culpado foi o próprio Bahia. Meu amigo locutor da locução. Antônio, o Vitória vai ser campeão na Fonte Nova. Boa noite, Kodama. Wagner, Bonfim de Oliveira. O que falar de Rogério não colocou na equipe mais nesse treinador fraco medroso? Foi medroso. Foi medroso. Realmente foi medroso. Foi covarde. Foi covarde. São 66 pessoas comigo. 22 likes. Deixa o like aí, meu amigo. Boa noite, Kodama. Reinaldo. Eu falei se treinador não bagunça de novo, o Bahia ganha. Mas ele fez M de novo. Exatamente, cara. Se não tem o dedo do Rogério Senna, o Bahia teria ganho tranquilamente. O jogo estava dominado. O jogo estava dominado. O jogo estava dominado. Não sei o que ele pensou ali. Não sei o que ele pensou. Deixa eu ver aqui uma situação que eu quero colocar para vocês. porque o Bahia realmente, lamentavelmente, não mereceu vencer. Não mereceu porque, por culpa, eu diria assim, culpa total do treinador. Culpa total do treinador. Sistema defensivo, fraquíssimo. Mais uma vez, fraquíssimo. Banco não ajuda. Ou seja, o Bahia não tem elenco. Quem se salvou, na minha visão, né? Juba, acho que foi bem. Deu assistências e tal. Cauli fez o seu gol. Foi bem também. Agora, de nada adianta se o treinador mostra um acovardamento impressionante. O Bahia não sustentou. Cara, não conseguiu sustentar uma vantagem de 2x0. Se fosse 1x0, beleza, né? Acontece. Empatou, virou. Mas 2x0. Deixar, descontar e virar o jogo no finalzinho da partida. Isso não existe. Isso não existe. Joilson Benjosson. Boa tarde, Codorna. Esse time do Bahia tem capacidade de disputar um campeonato brasileiro com esse tipo fraco, desse jeito. Eu já fico temendo também pela campanha do Bahia no campeonato brasileiro, né? Como é que vai ser? É lamentável, cara. Alex Silva. A diferença do jogo foi o espírito aguerrido do vice. Assim como nos últimos jogos entre eles, o Bahia mostrou-se grande parte dos jogadores amedrontado. O Bahia não tem jogadores que conseguem sustentar uma pressão. Não tem. E outra coisa, eu não sei. Não é implicância minha, cara. Juro que não é implicância minha. Tento ter uma boa vontade com certos jogadores. Mas David Duarte, Cano, não dá. Não dá. Não dá mais, cara. Não dá mais. Será que o Rogério Ceni não consegue enxergar isso? Não consegue enxergar isso? Não dá, cara. Não dá. Ele não se ajuda. Pô, eu tento ter a maior boa vontade com esse cara. Eu falo. No meu espaço eu falo. Tento dar uma chance. Tento. Não, mas o Cano é bom com esse tal. Mas aí chega numa partida decisiva. Ele faz um M tão grande, tão grande, que não tem como defender. É aquela coisa. Não tem como defender o indefensável. Burro demais. Getúlio Paixão. Cláudio Peixoto. Vergonha. Time frouxo. Tem medo do vice. Porra. Vou te dizer uma coisa. Seja lá onde for. Seja na Fonte Nova. Seja no Barradão. Seja no Maracanã. Seja onde for. O Bahia não pode ter medo do vice. Do vice. Do Vitória. Não pode ter medo. Porque tem mais elenco. Tem mais time. Tem mais tradição. Tem mais história. Léo Condé soube ganhar o jogo. Soube ganhar o jogo. Porque manteve o time do Vitória nos cascos. Manteve o time do Vitória na pressão. Até o último minuto. O jogo só termina quando o juiz apita, dá o apito final. E o Bahia não soube disso. O Bahia pensou que aos 40 minutos terminou o jogo. Não tem mais jogo. Botava Biel. Botava Oscar. Botava Gabriel Xavier. Rodama. Rogério tinha que pôr Biel. É verdade. Por que não botou? Seria, de repente, uma válvula de escape. Rodrigo Santos. Boa noite. Rogério não tem condições de ser treinador nem de futebol de botão. Que vergonha absurda. O time ganhou de 2 a 0. Deixar empatar o jogo e virar. Joilson Benjosson. 60 pessoas comigo. 31 likes. Time pra frente. Antônio Carlos. Locutor da locução. Sene Medroso. Dar 30 minutos no segundo tempo. O time ganhando e jogando bem. Tira os atacantes. Joga zagueiros. Chama o adversário pro jogo. E sempre dá ruim. Isso aí é um filme que já se viu, né? Que já se viu. Que já se viu. É um filme repetido. E não aprende. E não aprende. Aí não tem como. Aí não tem como. Reinaldo. Tassiano tava ajudando a defesa. O melhor em campo. Esse treinador maluco. Pois é, cara. Por que tirou o Tassiano? Fora Sene. Fora Sene. É. Antônio Queiroz. Codama tá mostrando que o Bahia precisa de zagueiro e lateral esquerdo. Urgente. Exatamente. Pois é. Eu venho falando. Toda semana eu venho falando isso, cara. Toda semana. O Bahia precisa de um centroavante. De um zagueiro. De um lateral esquerdo. Pô, mas o Cadu Santoro não tá vendo isso, cara. Agora tem a chance do dia 1º ao 19 de abril pra corrigir o erro colossal desse cara. Cara, não dá pra botar toda a culpa no Rogério Sene. Porque o Cadu Santoro tem culpa no cartório, cara. Tem culpa no cartório. Pô, não contratou o lateral esquerdo. Vai esperar até julho chegar o Iago. E zagueiro? Eu tô pedindo o zagueiro faz, ó. Há muito tempo. Centroavante. Aí contrato o Oscar Stupian, faz três gols numa partida e não entra. E não entra. Aí não me adianta, né? Aí não me adianta. Tem o Pelé e não usa. É redundância, obviamente, né? Aí tô dizendo. Mesmo que trouxesse o Gabigol e não põe em campo, aí não me adianta. Então não é nem contrato. E aí tem a culpa do Rogério Sene também. 68 pessoas comigo e 36 likes. Deixa o like aí, meu amigo. Deixa o like aí. Rodrigo Santos fora Sene. Wagner Bonfim, o Bahia, perdeu a chance de ter um grande treinador. Que é verdade. Pô. Cuca e Rogério Sene. Aí vem aquelas pessoas dizer que o Cuca não dá. Porque há 30, 40 anos atrás cometeu um crime, sei lá dos quantos. Que me parece que ele já provou que não é. Bom, não entro no mérito. Cara, o Cuca, com esse elenco que o Bahia tem, ganhava brincando do Vitória. Ganhava brincando do Vitória. O vice vai ser campeão baiano na fonte, diz o Pedro Luiz. Eu acho que o Bahia vence na fonte nova. Eu acho que vence. Tem mais time, tem mais... E com a torcida do lado. Tem mais elenco. Boa noite, Codor da KKK. Essa é o que, né? A gente tem que... A gente ouve cada coisa, né, o locutor. Antônio Carlos. Por que o Bahia não contrata Gabriel, o volante do... O Internacional tem jogadores que serviriam para o Bahia. Eu já falei isso várias vezes. Eu não sei. As pessoas não... Não leva a sério. Cara, Robert Renan. Está queimado no Inter porque fez uma cobrança de falta ridícula na decisão. Mas o cara é um bom jogador. Outro zagueiro bom que o Internacional... Acho que nem está mais no Inter. Está até livre no mercado. Chama-se Moledo. Moledo. Grande zagueiro. Resolveria o problema do Bahia. Mas não. Centroavante. O Inter contratou três centroavantes de primeiríssima linha. Qualquer um dos três serviria para o Bahia. Ener Valência. Borré. E Alário. O Grêmio acabou de contratar. Algumas semanas atrás. Diego Costa. Está fazendo gols assim. Golhador do time. Será que o Bahia não enxerga isso? Cadu Santoro não enxerga isso? Se o Inter, o Grêmio, tem condições de contratar, por que o Bahia não tem condições? 64 pessoas comigo. 41 likes. Deixa o like aí, meu amigo. O corretor não ajudou, louco. Valdir Sampaio vai ser outro vexame no Brasileirão. Já começo a temer pelo Brasileirão. Já começo a temer pelo Brasileirão. Antônio Queiroz Codama tem um meio campo razoável. Não tem uma zaga, nenhum treinador. Não tem zaga. Falta centroavante. Falta lateral esquerdo. Juba sendo colocado no sacrifício num lugar que não é a dele. Reinaldo. Torcedor era para ir para a porta da casa de Rogério e chamar ele de burro e covarde. Pois é, cara. Josias, City vai deixar acontecer a mesma coisa do ano passado, pode acreditar. Depois de hoje, não ganha o Bahiano, nem Nordestão vai apanhar do Inter no Berairro. Cara, certas coisas não dá para entender. Não dá para entender. Não dá para entender. Josias, estou certo disso. Josias da Mata. Pois é, cara. Pois é, Josias. O que eu vou dizer? Elvis Almeida. O Bahia tem medo do Vitória. Antecipou a perca do título baiano. Time de milhões jogados no lixo pelo treinador. Não sabe utilizar, né, cara? Não sabe usar. Não sabe usar. O Marcos Felipe também, deixa eu contar, né? Deixa eu contar. Primeiro tempo não teve trabalho, mas poderia ter comprometido na saída de bola errada que Alejandro desperdiçou. Aquela bola ali, o Alejandro, assim, deu uma chance para o Bahia, né? Na etapa final, rebateu umas bolas de forma esquisita, né? O mínimo. Joselito Magno no campeonato estadual, o Rogério está fazendo M, como vai ser do brasileiro que vai pegar time superior ao Vitória. Pois é, cara. Pois é. É difícil o negócio. Santiago Arias também não foi bem. Não foi bem. Foi por ali que o Vitória mais chegou. Lateral até não comprometeu, né? Teve aí uma boa dobradinha com o Everton Ribeiro, mas ali era tipo uma avenida. Ali era tipo uma avenida. Gabriel Patriarca, pois é, e ele não aprende, tem que sair, diz o Gabriel Patriarca. Jaime Oliveira, ô, cuidão, boa noite. O Santos está ganhando de 1 a 0. Santos vai ser campeão, cara. Santos vai ser campeão, por incrível que pareça. Valdemir Santos, boa noite, meu amigo. O treinador do Bahia entregou o jogo ganho. Exatamente o que eu coloquei no meu comentário. Marcos Oliveira, eu sou torcedor do Bahia, mas sou realista. O baiano já está perdido. Espero que consiga o título da Copa do Nordeste. Josias, está escrito na Bíblia que após a soberba vem a queda. Gabriel Patriarca, o lateral já vem. Falta o zagueiro e atacante. Já vem em julho. Nós estamos em março, final de março. Tem abril, maio e junho. Três meses, não se joga então. Três meses para tudo. Já vem. E durante três meses, o que se vai fazer? Vai empurrando assim? O Campeonato Brasileiro em julho já vai estar. Com algumas rodadas jogadas. Copa do Brasil também. É, meus amigos. O Campeonato Baiano já terminou. Doce, nordestão também. E aí como é que fica? Agora o Canu, meus amigos. O Canu, eu vou te contar. Esse cara, eu não sei como é que ainda joga no Bahia. Sofreu na marcação. Correu muitos riscos. E atrapalhado. E atrapalhado. Fora Rogério Paiva, diz o Gerson Assis. Moisés, entulho. E não dar mesmo vitória, que é bom mesmo. Valdemir Santos, treinador do Bahia, só faz a modificação errada. Joilson, o que aconteceu com esse time no time de campo, milionário, meio de campo, não teve capacidade de rolar a bola e segurar a bola. Mas até estava jogando bem, com o time completo. Aí começaram aí as modificações esquisitas do Rogério Senne, bizarras do Rogério Senne. E deu o que deu, né? Aconteceu o que aconteceu. O Vítor Cuesta também não foi bem hoje. Infelizmente, sou obrigado a dizer isso. Vítor Cuesta não foi a tarde dele. Jair de Souza Silva. Olha, meu amigo, o dama, esse elenco do Bahia vai entregar esse título para o rival, hein? Eu acho que o Bahia tem condições totais de vencer na Fonte Nova. Agora, tem que ter outra atitude, né? Tem que ter outra atitude. Júnior Bebê, como é que um time com profissionais não retrancaram o jogo e que Senne fraquíssimo? Valdemar Oliveira. Na verdade, a culpa é de Rogério Senne. E o Luciano Pereira está dizendo que vai perder para o Náutico. Rezende também não foi bem mais uma vez, né? Cometeu algumas faltas bobas, né? Que até poderiam custar caro. Mais preso na marcação. Não apareceu muito na TAC também o Rezende. Rezende, aliás, não faz um bom 2024, não. Rezende não está fazendo. 2023, ele foi bem. Agora, 2024 dele não é das melhores. Não é das melhores. Josias, Kodama, se eu não me lembro, tem uma cláusula no contrato de Sênico, que ele é que opina na escolha dos jogadores, então a culpa é dobrada. Com certeza, cara. Ele é o treinador. Baianinho, o Rogério é muito covarde, colocou três zagueiros e adiantou alguma coisa. Ele botou três zagueiros e três volantes. Só isso. Três zagueiros e três volantes. E o Caio Alexandre também não foi o bicho, né? Não foi o bicho. Ficou preso na marcação, participou pouco do jogo, né? E muita confusão dentro de campo com ele, hein? Muita confusão. Gerson Assis, lateral direito, tomou dois gols com bola nas costas. É o Arias, né? O Santiago Arias. Iago Felipe, mais uma jornada infeliz do Iago Felipe. Entrou na etapa final e o que ele tinha que fazer, ele não fez. Ou seja, não acrescentou nada. 73 pessoas comigo, 50 likes. Deixa o like aí, meu amigo. Deixa o like aí. Sidney Muniz Teixeira. Boa noite, Kodama. Perdemos a batalha, mas não a guerra. Bom, tem o jogo de volta, né? Tem o jogo de volta. E aí o Rogério tem condições da sua redenção. Da sua redenção. Mas tomara que tenha aprendido a lição, né? Já não aprendeu naquela primeira derrota no Bavi. E agora, se não aprender de novo, aí é rua, né, cara? Aí é rua. Porque ele pode ganhar de Juazeirense, não sei mais quem, coisa e tal. Agora não pode perder o Bavi. Não pode perder o Bavi. É preferível perder para o Juazeirense, Jacuipense, mas ganhar o Bavi. É preferível ter uma campanha de 50% e não 70%, mas não perder o Bavi. Bavi não se perde, cara. Bavi não pode perder. É proibido perder o Bavi. Já perdeu dois. Já perdeu dois. Moisés é um tu. Boa noite, moqueca de sardins. Hoje no almoço e domingo que vem tem mais, diz o Moisés. Tá certo. Júnior Lima. Boa noite, Kodama. É o Júnior, torcedor do Bozão. Quero que o Senna fique uns 10 anos no Bahia. E o... Sosso no esporte é uma maravilha. Tá feliz da vida o Júnior Lima, né? Tá louco. É, nessas horas aí, né? 76 pessoas comigo, 53 likes. Deixa o like aí, meu amigo. Deixa o like aí. Valdemar Oliveira, o tag das galinhas ganhando. Bem menos do que o Rogério Senna e ainda consegue entregar um bom jogo, mesmo com o elenco me-eiro. É. Dá pra se dizer que o Léo Condé foi mais treinador que o Rogério Senna hoje. E o Jean-Lucas, até gostei do Jean-Lucas hoje, viu? Não foi aquela jornada brilhante do Jean-Lucas, mas foi o volante que mais saiu pro jogo, arriscou chute fora da área, tentou, né? E o Everton Ribeiro sucumbiu. Sucumbiu. Essa que é a verdade. Júnior Lima. Muita gente reclama do Mancini aqui no Ceará, mas pra mim o Mancini é mais técnico que o Senna e o Sosso. É verdade. O Mancini tá fazendo o seu papel. Tá fazendo o seu papel. E pode ser campeão em cima do poderoso Fortaleza. Pode ser. O Everton Ribeiro sofreu com a marcação. Não conseguiu se desvencilhar. Não foi o grande Everton Ribeiro. Até fez alguns bons passes, né? Até fez uns bons passes, mas esteve longe aí das atuações que os torcedores tricolores estão acostumados. Everton Ribeiro é outro jogador que não sabe jogar bavi. E esperamos que domingo que vem ele esteja um pouco mais inspirado. Pra que Rogério Senna tira Caio Alexandre? Pra mim foi aí que perdeu o jogo. Lucas Casais. Tirou Rogério. Tirou Caio Alexandre. Fez umas alterações aí que eu realmente não concordo. E o Ademir não mostrou futebol. Sumido. Há pouco tempo ali, mas não mostrou futebol. Marcel Bahia Corintiano. Boa noite, Kodama. O que eu falei, Kodama, com você. Se o Bahia não ganhar, se o Rogério Senna tem que sair fora do Bahia logo. Mas é, cara. Eu não sei o que acontece. 83 pessoas comigo, 54 likes. Deixa o like aí, meu amigo. Alves JK, mas era uma hora dessas que eu não queria saber nem o que é futebol e nem o que é Rogério Senna. Cara burro e rodado. Tá explicado porque não fica em time nenhum. Tá aí, né? Vai ter que aguentar. Vai ter que aguentar. O Cauli foi o que de bom aconteceu no Bahia. O Cauli e o Luciano Juba. Os dois que se destacaram pelo Bahia. O Cauli até começou discreto e melhorou aí no andamento do jogo. Já no primeiro tempo já teve alguma melhora, né? Foi importantíssimo na etapa final. Deu uma assistência, marcou um gol. Acho que foi o grande jogador do Bahia, o Cauli. E o Luciano Juba também, dois passes impressionantes. Tá aí, ó. Esse é o lugar do Luciano Juba. De dar aí assistência, de dar passes certeiros, de fazer gols. E nos dois gols do Bahia, passes na medida, foi bem no ataque. O Luciano Juba, ele tava sendo sacrificado na lateral esquerda. O Caio Roque, muito mal. Entrou na etapa final e não contribuiu com nada. Tassiano, boa partida, né? Não foi uma partida brilhante do Tassiano. Mas fez uma boa partida aí, com a bola nos pés. E muita vontade também, né? Ainda anotou mais um gol. 93 pessoas comigo, 58 likes. Vai deixando o like aí, meu amigo. Antônio Queiroz Alves, Codama. Tô assistindo o jogo Santos e Palmeiras. O zagueiro de Santos é bom. Se o Bahia tem dinheiro, compra logo. Esse cara é muito bom, cara. Tô vendo o jogo aqui também. O Joaquim é muito bom. Tá ganhando o jogo, o Santos, né? Tá ganhando o jogo. Olha, eu tô falando. Eu assisto o jogo do Santos, né? E vejo o jogo. E o Joaquim é um baita zagueiro. É um dos melhores zagueiros que tem no futebol brasileiro atualmente. Mas, sim, eles querem 50 e poucos milhões. É muita grana. É muita grana. Mas é melhor gastar 50 e poucos milhões do que pegar um zagueiro qualquer aí por 5 milhões. Entendeu? Vale. Cada centavo. Raimundo Lopes do Bahia vai ser campeão com o apoio dessa massa tricolor. Esse treinador é medroso. O Bahia tem tudo pra ser campeão. Tem tudo. A Arena Fonte Nova, apesar dessa derrota, acredito que esteja lotado. Vai estar lotado. Vai encher porque vale título. E o Rogério Senna tem que aprender a lição, cara. Tem que aprender a lição. Alves JQ é só passo raiva com esse time do Bahia. É verdade, Alves. É verdade. André Luiz, o Náutico, vai perder o pernambucano para o esporte. Vai querer descontar no Bahia, diz o André Luiz. Júnior Lima, Senna, burro. O Marcos Vítor é o melhor zagueiro que o Bahia tem depois do Cuesta. O Alves está dizendo FDS, o Náutico. Josias da Mata, será que não está havendo racha no elenco como no Flamengo? Olha, o problema é que o Rogério Senna não sabe fazer as suas escolhas. Não sabe mudar o time. Não sabe mudar o time. E o David Duarte também entrou no final. Não disse a que veio, né? Anny, esse time não tem alma, diz o Raimundo López. Miguel Franco, boa noite com a dama. Que matemática é essa? O juiz deu seis minutos e levou o jogo até 54 minutos e só terminou com o gol das galinhas. Olha, sinceramente, Miguel, eu acho que o juiz não teve interferência na partida. Acho que não teve interferência, tá? Mas é o que o juiz normalmente dão, né? Cinco, seis minutos e tal. Porque depois teve uma, se eu não me engano, uma falta ali que demoraram para cobrar e coisa e tal, né? E aí deu mais um minuto, né? Parece que foi isso que aconteceu. Boa noite, amigo Kodama. Boa noite, querida Maria de Fátima. Bom fim. Alves JK, o Bahia vai ser campeão sim. Vamos ter calma. Tem o jogo de volta e vamos ganhar com o apoio da nossa torcida. Porque se depender de CN, nós se F. É verdade, né? Tem a torcida. O Bahia tem um grande patrimônio chamado torcida. E aí é que eu fico um pouco mais tranquilo, né? Porque a torcida vai levar o Bahia ao título. Eu tenho essa convicção, tá? E o Rogério Senne foi realmente lamentável. Foi lamentável. Foi o responsável por essa derrota aí. O time que fez um primeiro tempo, um bom primeiro tempo, equilibrado, eu diria, né? Só que abriu boa vantagem no início do segundo tempo, né? Mas jogou com resultado e viu o Vitória aí pressionar até virar. As alternativas para segurar o adversário também não significaram maior proteção defensiva. Acho que deveria ter continuado com o time dito titular. Aí começou a botar Caio Roque, David Duarte e não sei mais quem, né? Iago Felipe, Arnaldo Santos, boa Codama, Arnaldo, esse técnico Rogério Senne entregou de novo. Quem tem Biel, Ademir, Pravin, Iago Felipe, David Duarte, Senne nunca foi treinador técnico no haver-se um projeto Cuca ou Abel Braga. O Abel Braga largou, né? Mas o Cuca poderia ter sido, sim. O Cuca poderia ter sido, sim. Maria de Fátima, Rogério Senne vai perder o campeonato baiano e o do Nordeste, diz a Maria de Fátima. Codama, cadê o Acevedo? Precisamos desse cara urgente, Luciano Pereira. O Acevedo ainda está lesionado, né? Ainda não está 100% o Acevedo. Sérgio Monteiro, Bahia perdeu o jogo por burrice e teimosia do treinador, colocar David Duarte e Caio Roque, os piores jogadores que já vi no tricolor, diz o Sérgio Monteiro. Hélio Oliveira, boa noite Codama, esse Bahia vai passar vergonha no Brasileirão, mas, meu, está faltando contratar um centroavante bom para jogar ali na frente com o Tassiano, um lateral esquerdo e um zagueiro. Exatamente, Hélio, exatamente o que eu venho pedindo todos os dias, praticamente, centroavante, zagueiro e lateral esquerdo. Só que, né, depender do Cadu Santoro, depender do Cadu Santoro, meu amigo. Valdir Sampanho, esses dirigentes do Bahia não estão preocupados com o maior patrimônio do Bahia que a sua torcida. O Bahia tomou um baile do lado esquerdo após as mudanças do Sene e Sérgio Monteiro. É impressionante como aquele, eu acho que pelo Alejandro, né, o cara é agudo, o cara pega a bola e vai para cima, né, e até o último minuto. O cara tem um gás, um preparo físico impressionante do Vitória, impressionante do Vitória. Maria de Fátima não entendia a entrada de Iago Felipe e o outro jogador ruim. Bom, Iago Felipe, eu nunca fui fã desse cara, né, tanto é que nem o Rogério Senna, eu acho que confia mais nesse jogador, porque ele está sendo oferecido, ele mais o Everaldo e mais o Ademir, como moeda de troca para baixar o valor do Joaquim. Só que o Santos quer dinheiro. Ao VJK, eu estranhei muito esse jogo, pois até os 50 minutos o Bahia estava no campo de ataque. Daí, Iago Felipe deu o chute e o juiz, ao invés de pedir a bola para o goleiro, foi lá e deixou o jogo continuar. Jaito de Souza, olha Kodama, se perder o título, já pode mandar o Sene embora. Olha, se perder o título para o Vitória, meu amigo, aí fica feio, aí fica feio, fica negro. Não se pode falar de ficar negro, né, fica horrível a situação. Marcel, Bahia Corintiano. O Bahia Corintios é outro patamar. Maria de Fátima, Bofi, com esse time o Bahia não ganha ninguém. Baianinho, o Bahia só vai melhorar quando contratar os jogadores necessários, se Sene parar de inventar, diz o Baianinho. Maria de Fátima, Léo Condé é muito melhor que o Jair Sene. Léo Condé é um treinador competente, cara. É um treinador competente, faz uma belíssima campanha no Vitória. Trouxe o Vitória para a Série A e já venceu dois Bavis, né. Isso é importante, isso é importante para o Vitória. Venceu dois Bavis. Gabriel Patriarca, o problema do Bahia é o Rogério Condé, é mais técnico que ele. Está aí, mais um que concorda contigo, Maria de Fátima. L. Oliveira, eu torço para o Bahia, mas é time pequeno, time pipoqueiro. Vergonha para o Grupo City, tanto dinheiro e o Bahia fazendo vergonha. Só ganha de time pequeno, diz o L. Oliveira. Miguel Franco, escreva no domingo, o Bahia vai moer as galinhas. Também acho, cara. Também acho. Concordo contigo, ô Miguel Franco. Eu tenho essa convicção também que o Bahia vai, não vou dizer golear, mas vai meter uns 2x0, como foi hoje, né. Como foi hoje, 2x0 natural e depois, mas aí tem que avisar o Rogério Senne, né, cara. Tem que avisar o Rogério Senne. Segura a bronca aí, segura a bronca aí. Não vai me meter, não vai recuar o time, entendeu. Antônio Queiroz Alves. Bahia jogou contra o Vitória três vezes, perdeu duas, mostrou que o time é fraco para o Campeonato Brasileiro. Eu não sei se... O elenco do Bahia é o mesmo problema que o Internacional teve no ano passado. O Bahia tem 11 titulares, mas os caras que ficam no banco não seguram a bronca depois. Porque os jogadores vão cansar. Essa aqui é a verdade. Principalmente um jogo corrido, como foi hoje. Vão cansar. E tem que fazer as substituições. Aí sai Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Tassiano, Jean Lucas, vai entrar quem? E aí começam os problemas do Bahia. O Inter era o mesmo problema. Agora parece que o presidente Alessandro Barcelos meio que corrigiu. Contratou uns bancos bons aí. Contratou uns caras bons aí para o banco. E... Matheus Gonçalves sai do banco de reservas e muda a história do jogo para o Vitória. Foi o grande destaque, né? O grande destaque. Wagner Bonfim, que eu sempre falei a meu pai que o Rezende não é um mau jogador, mas tem hora que ele fica offline. Canal secundário. O Bahia não aguenta jogar 90 minutos. Isso é sério. Pois é. E tem que fazer as substituições, né? E aí é que é um problema. Porque o Bahia não tem banco. Não tem banco. Não tem banco. Yuri Castilho, né? Fez o gol. Dudu também teve uma boa atuação aí. O grande nome da partida foi, sem dúvida nenhuma, o Matheus Gonçalves. Gostei do Alejandro também. Maria de Fátima, por isso foi embora de São Paulo. Rogério Senna é burro. O Dama, onde está o Biel? Jailton de Souza. Eu acho que estava no banco, acho, né? Acho que estava no banco. Miguel Franco, o Senna tem mente de vencedor. Ele não vai querer perder o próximo jogo. Ele quer o título. Eu acho que o Bahia tem tudo para ganhar o título, tá? Tem tudo para ganhar o título. Mas ficou mais complicado. Por que não botou o Oscar? Pois é, Maria. Aí é complicado, né? Complicado. O Bahia jogou bem, mas no final o Senna vacilou, diz o canal secundário. Maria de Fátima, esse time não vai ganhar nada. Vai lutar para não cair, diz a Maria de Fátima. Pois é, cara. Não sei, não sei, não sei. Eu acho que o Bahia... Olha, eu vou dizer o seguinte para você. Eu vou dizer o que eu penso. Eu acho que domingo que vem o Bahia, ajudado pela torcida, ajudado pela torcida, vai ganhar do Vitória e vai se sagrar campeão. Vai se sagrar campeão. Essa é a minha opinião. Tem tudo para ganhar a Copa do Nordeste e fazer bonito no Campeonato Brasileiro. Mas desde que o Rogério Senna não faz a bobagem que ele tem feito no Bavi, principalmente no Bavi. Jailton, o rival, apesar de não ter um bom elenco, tem garra. É o que faltou para o Bahia, né? É o que faltou para o Bahia. O Bahia tem que ter essa garra, essa vontade, durante os 90 minutos. E para isso, tem que ter preparo físico para isso. Entendeu? E o Bahia parece que não. Faltando os 10 minutos, ah, não, ganha o jogo. E aí relaxa. E aí o adversário vem para cima. Isso que acontece. Fora que a do Santoro, o incompetente, diz o Gerson Assis. Estou falando faz horas, né? Estou falando faz horas. Lucas Casais, o treinador não sabe mexer, pelo menos no Bavi. Chega no Bavi e começa a fazer bobagem, né? Chega no Bavi que a partida mais importante começa a fazer bobagem, né? Do time do Vitória, olha, o Wagner Leonardo, o zagueiro, bom zagueiro, hein? Bom zagueiro, esse Wagner Leonardo. Não cometeu erros, né? Salvou, salvou o Vitória num lance de falha do goleiro, o Lucas Arcanjo, né? O Yuri Castilho, decisivo, né? Decisivo, entrou bem, participou de lance no ataque, iniciou a jogada do segundo gol também, né? E balançou as redes, balançou as redes. Marcel Bahia, Codão, esse Rogério Ceni tem que treinar, é o freguês do São Paulo, tem cara dele, freguêsão, diz o Marcel Baiano. Arnaldo Santos, Codão, meu amigo, ele não sabe inverter as peças em campo, tirava Everton Ribeiro, botava Juba pra meio, botava Biel e Ademir, logo quando tava 2x0, não recua time, o Bahia não tem velocidade, diz o Arnaldo Santos. Maria de Fátima, a torcida faz a parte dela, mas Rogério é burro. Resende era pra continuar na lateral, tava bem na marcação, depois que saiu, tomou muitos cruzamentos que saíram os gols. Arias deixou o Matheus livre, fica difícil também, os jogadores ficam muito desatentos, diz o Guerra Almeida, 45, grande Guerra Almeida, obrigado pela participação aí, amigo. Alex Xandinho, boa noite, Kodama, Tassiano jogou muito. Miguel Franco, coincidentemente, quando entraram David Duarte e Iago Felipe, o Bahia tomou o gol, Ceni errou. Esses dois aí, eu vou te dizer, cara. Agora, o grande nome da partida foi o Matheus Gonçalves. Esse sim, entrou no segundo tempo, marcou dois gols e foi o nome do jogo no Barradão. Matheus Gonçalves. E é reserva do Vitória, hein? É reserva do Vitória. Joel Filho, fala Kodama, já estou preparando a foto de Ceni Correia. Ai, ai, ai. Outro que jogou bem foi o Dudu, né? Dudu, muita força física, com a bola também foi importante para quebrar a linha do Bahia e como no lance do gol do Matheus Gonçalves, né? Valdir Sampaio, mas o Léo é melhor que Ceni e muito. É o que está aparecendo, cara. É o que está aparecendo. Ceni tem uma coisa que o Paiva tinha, ele demorava para substituir os jogadores e ainda substituía errado. Boa noite, André Luiz. Giovanni Figueiredo Kodama, essa nossa defesa vai fazer vergonha na Série A e Rogério Ceni não sabe fazer leitura de jogo. É uma dificuldade impressionante, né? Uma dificuldade impressionante. O Osvaldo que não jogou bem, cansou no segundo tempo, né? 102 pessoas comigo, 81 likes. Muito obrigado para a audiência, gente. Muito obrigado para a audiência. Miguel Ramos de A Silva, boa noite, Kodama, Ceni não é treinador. Joel Filho, craque do jogo foi o Rogério Ceni com 100% dos votos. É, meu amigo. É, meu amigo. É a live do Kodama com você. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pela audiência. 101 pessoas, 82 likes. André Luiz, em 94, exatamente 30 anos, Raul Dinei fazia história. Grande, André. Maria de Fátima, o Bahia não vai ganhar nem daqui dos meninos da Pronaica, diz a Maria de Fátima. Gerson Assis, o abobalhado do Rogério em entregão. Antônio Queiroz, Kodama, no Campeonato Brasileiro com esse futebol e treinador burro. o Bahia não vai ganhar de ninguém fora de casa. Eu acho o seguinte, outra coisa que eu vou dar a minha opinião para vocês, tá? Agora, na janela, do dia 1º, 19 de abril, eu tenho, eu acho que o Bahia vai contratar, vai contratar, vai trazer, zagueiro, tem que trazer, zagueiro, centroavante, lateral esquerdo, tem que trazer, isso é o mínimo, né? e aí eu acho que o Bahia tem condições de fazer um time interessante. Agora, tem que contratar, não dá, com esse elenco aí, e outra coisa, eu acho que deveria contratar mais do que esses três aí, tem que contratar reposição para Everton Ribeiro, reposição para Jean-Lucas, para o Caio Alexandre, tá? Tem que ter isso aí. Enquanto esse tal de Edinaldo Ladrão estiver no CBF, adeus Bahia, diz o Vítor Meirelles. Luan Santos, o Bahia com esse time vai dar vexame, vai lutar para não cair. Miguel Ramos da Silva, ele parece mais com o boneco de Olinda. Baianinho, tem vários treinadores do Brasil que o Bahia poderia trazer. Cuca poderia vir mesmo queimado. O Felipe, é verdade, meu amigo Baianinho. Boa noite, Kodama Rogério, técnico frouxo, diz o Paulinho, Joel Filho, na moral, aonde o Rogério tem que estar com a cabeça? Tinha Gabriel Xavier, ele não gosta do Gabriel Xavier. Isso é uma realidade, ele não gosta do Gabriel. Gabriel Xavier, para ele, é a última opção, não sei porquê. Alguém tem que avisar ele, cara. Alguém tem que avisar ele que o Gabriel Xavier tem que ser a primeira opção. Eu acho até que ele merece ser titular, só que para o Sene ele é a última opção. Ele prefere o David Duarte, prefere o Canu, entendeu? E isso ele está equivocado. Alguém tem que dar essa dica para ele. Eu acho que ele não consegue enxergar o jogo. Realmente, ele tem uma dificuldade imensa de enxergar o jogo. Completando aqui, na moral, onde o Rogério Sene está com a cabeça? Tinha Gabriel Xavier do banco e ele coloca um zagueiro corcunda que corre igual o Haaland. Joel Filho. Mário Mar Amorim, boa noite, Kodama, tudo bem? Ô, Mário Mar, quanto tempo, hein? Mário Mar Amorim, vou ser sincero com você, o time do Bahia não é confiável jogando fora da Fonte Nova, ainda mais com as covardias do Rogério Sene. Já vejo o Vitória campeão baiano. Olha, eu tenho a impressão que o Bahia na Arena Fonte Nova vai dar a volta por cima, vai ganhar a partida e vai ganhar o campeonato. Agora, tem que rever algumas atitudes o Rogério Sene. Selma Alves, Augusto, grande Selma, Vitória jogou na casa dele com sua torcida e ia perder o jogo? Me poupe, para que tanto acréscimo? Vamos ver domingo, o campeonato não acabou. É verdade, Selma. O Filipão, que está fazendo um trabalho bem abaixo do Atlético Mineiro esse ano, o Baianinho. Valdir Sampaio, treinador que sabe treinar, cria condições para os jogadores aparecerem, basta ver o que Diniz fez com o Ganso. Bom, Diniz é um treinador diferenciado também, né? Josias da Mata, Caio Roque jogou no sub-20, só cego, só, só cego, eu vi na troca que ele fez que ia dar problema e deu, e não vai resolver nada ter jogador bom se o técnico não presta. Vitor Meireles, errar é normal, mas persistir no erro é burrice de Sene, diz o Vitor. Marcel Bahia Corintiano, esse time do Bahia não tinha que se iludir com este ex-fregue São Paulino, sai fora logo o Bahia deste técnico freguezão São Paulino, diz o Marcel Bahia Corintiano. Maria de Fátima Bonfim, a gente tem mais direito nenhum sobre o nosso Bahia. Ah, não, não, torcida não manda mais nada, não manda mais nada, nem o Ferreti manda, imagina, nem o Ferreti manda, agora é Grupo City, futebol é tudo com o Grupo City. O Bahia Corintiano é outro patamar, Marcel Bahia, o Bahia é um time sem preparo físico que time frouxo, diz o Vitor Meireles. Maria de Fátima tem que mandar Rogério Senna embora. Júnior Lima, Bahia tem que aprender com o Vozão Malvadão, Fortaleza já entra em campo pedindo a bênção, pai Vozão e Peia muito na Leoa. Grande Júnior Lima, Vitor Meireles perca tudo, mas não perca o Bavi, é verdade, Bavi não pode perder, Bavi não pode perder. Verdade, só ganho de time pequeno, Maria de Fátima a bom fim, obrigado ao juiz e principalmente ao Rogério Senna, Edler Rocha, Júnior Lima, o Bahia é grande, era para estar na Sul-Americana no lugar do Fortaleza, que é pequeno, o Fortaleza vai jogar pela Sula e vai levar sola, diz o Júnior Lima. Marcial Bahia, corintiano, fora do Bahia, Rogério Senna, ex-São Paulino, freguês, Jair Ribeiro, Kodama não entendo porque não GX ao Gabriel Xavier, né? O que ele quer com essa tática de segurar jogo, afinal foi hoje, Senna não entendeu, fez dois e poderia fazer mais, claro, mete três, eu gosto de treinador tipo o Jorge Jesus, o time está ganhando de três a zero e ele quer mais, ele quer quatro, quer cinco, quer seis, o Jair Senna não fez dois, opa, está na hora de recuar o time, aí o adversário vem com tudo e vira o jogo, é isso que aconteceu. Sidney Muniz Teixeira, Léo Condé, está com um time mais barato que o do Bahia e ganhou o jogo, falta garra no Bahia, é verdade, mas teve a torcida a seu favor também, né? Mas o Léo Condé é bom treinador, cara. De Costa, só Everton Ribeiro cobra todos os jogadores do Vitória, é verdade, é verdade. Josias da Mata, vocês esqueceram que o Bavi que o Bahia ganhou estava dois a um e o vice com um a menos e Rogério recuou o time todo, está claro que ele não tem brilho. Tipo de treinador que eu vou repetir mais uma vez, covarde, covarde, acovardou-se. Arnaldo Santos, aí já era, Bahia já perdeu esse título, o time não faz gol, vitória foi melhor, nos três Bavi jogou com mais raça. Bom, a verdade é o seguinte, o Bahia tem um elenco melhor que o do Vitória, porém o Vitória tem jogadores com mais bril, com mais vontade, com mais raça, com mais garra. Maria de Fátima Bonfim, Bahia precisa de um goleiro de primeira prateleira, um lateral esquerdo, um zagueiro, tudo de primeira prateleira, desses três goleiros que estão aí, o menos ruim é o terceiro goleiro, diz o Maria, seria no caso o Danilo Fernandes, é isso Maria? José Milton, eu sempre acho o Sene um técnico muito fraco, Maria de Fátima, Bahia de Rogério Sene vai ser vice, é a live do Kodama, trazendo aí as informações, é muita gente participando, graças a Deus, graças ao bom Deus. Marcel, Bahia Corintiano, Kodama, dá os parabéns para o Bahia que fez pelo menos dois gols hoje, fez dois gols, mas levou três, né? De Costa, nos três bavios, o Bahia jogou, o Vitória jogou o mais, na Fonte Nova vai ser um a um, bom, aí já era, aí já era, Wagner Santana, o Vitória contratou o melhor, por isso que ganhou, diz o Wagner Santana, Gil, Gil do Mar Sena, todo dia eu vejo isso, o Bahia vai amassar o Vitória e no final a gente só vê o Fulma entrando, esse time é fraco e para ganhar do Vitória tem que jogar, porque esse time do Vitória é chato, diz o, Gil do Mar, Antônio Queiroz, quando você colocar esse time do Bahia em campo, goleio esse Vitória, eu acho que qualquer treinador goleia, goleia não, mas ganha do Vitória, o problema é recuar o time e deixar o Vitória virar, aí é fogo, Marcos Paulo Sena entrega o jogo, você não tem jeito, reconheça quando o Vitória foi superior, Vitor Meirelles, já é a segunda, José Milton, o Bahia não é time competitivo, desse jeito vai sofrer muito no Brasileirão, já estou temendo pelo Brasileirão também, José, José Mário Pinheiro do Carmo, entendeu porque Rogério é entregador de coletes, mas é de Fátima, tem que mandar Rogério ir logo embora para não ser igual aquele português ruim demais, Vitor Meirelles, se tivesse mais tempo ele colocaria dois goleiros, Sérgio Molinari, o Senna ainda não entendeu, o Vitória sempre vem com tudo para cima do Bahia, independente de elenco, é verdade, olha, o Luiz Condé faz um trabalho muito interessante no Vitória, e outra coisa, me deu a impressão que ele tem um grupo na mão, ele tem um grupo na mão, tipo, os jogadores jogaram pelo Léo Condé e pelo clube também, né, Maciel, as galinhas, o Jonas tomou dois gols do Bahia, tinha que tomar mais, pois é, dois não bastou, né, o Maciel, boa noite amigos, Tor Bahia, grande Tor, Vitor Meirelles, ele aprendeu na Inglaterra, time de cansados, diz o Vitor Meirelles, Tor Bahia, olha, a Sene é da Shopping mesmo, botaram um cartaz ali, né, Grupo City da Shopping, Carlito Pereira, em meu ver, o culpado da derrota foi Rogério Sene por tirar Tassiano e Everton Ribeiro, nosso primeiro reforço é a troca do treinador, diz o Valdir Sampaio, olha, tem muita gente indignado com Rogério Sene, hein, indignado com Rogério Sene, locutor da locução, a Codama, quando o juiz deu o cartão para o Caio Alexandre, ele não podia ter dado o segundo cartão para o Rodrigo Andrade, que ia resultar, é, poderia também, né, poderia também, ninguém hoje jogou nada, diz Maria de Fátima Bonfim, eu gostei do Luciano Juba, gostei do Luciano Juba e gostei do Cauli também, acho que os dois jogaram bem, Cauli e Luciano Juba. Sérgio Monteiro, Codão, você deve estar trocando o Castilho pelo Alejandro, Alejandro fez o pio, é, realmente, Alejandro, porque ele perdeu aquele gol, né, porque ele perdeu aquele gol, locutor da locução, Caio Alexandre, já gosta de simular, dramático, nas faltas sofridas, diz o locutor, Robson Silva, se o Bahia vence no primeiro jogo, Rogério Sene vira herói, Várzea, Recife, Pernambuco, grande, Robson, Maria de Fátima Bonfim, e Rogério Sene tem que voltar a treinar goleiros e não time, time C, Joaquim, Robson Silva, no próximo jogo, Luiz Cláudio, Luiz Cláudio, Rogério Sene é covarde, frouxo, viu, pois é, você não está perdoando o Rogério Sene, Vítor Meirelles, na fonte vai tomar 4, ele pune os melhores, substitui erradamente, não, na fonte nova, eu tenho a impressão que o Bahia vai ganhar a partida e vai se sagrar campeão, essa é a minha impressão, ele tem que aprender, tem que aprender, Luiz Cláudio, perdeu no jogo do time para frente para ganhar enquanto o Rogério Sene ganhando outro time recuado, técnico covarde, diz o Luiz Cláudio, Tor Bahia, esse David Duarte é um jogador de 5, de 5ª categoria, rapaz, infeliz, pois é, ele gosta do David Duarte, ele não gosta do Gabriel Xavier, pelo que eu vi, Adriano Reis Timinho, Gilberto Jacobi, parabéns, valeu Gilberto, Antônio Queiroz, minha escalação no ataque, Biel Ademir, Tassiano, é, é um bom, é uma boa, porque tem velocidade, tem, é, tem um contra um, e o Tassiano é, realmente, o jogador que faz a diferença, David Perdão, diz Tor Bahia, é, Vítor Meirelles, aprendido a lição pela segunda vez, há uma hora, tem que aprender, né, meu amigo Vítor Meirelles, Giovanni Júnior, Kodama Senna, entregador de clássico, pois é, treinador que não sabe ganhar clássico, realmente, tem vida curta no Bahia, essa é a verdade, Maria de Fátima, não, Cuca não, pelo amor de Deus, tem que trazer Filipão para botar ordem, Filipão parece que vai, assumir uma seleção, aí, só americana, não me lembro, se é doméstico, uma coisa assim, e Giovanni Júnior, infelizmente, o vice vai ser campeão baiano esse ano, poxa, mas se o Bahia perder o título, em plena Fonte Nova, olha, aí, aí eu acho que a torcida não vai perdoar o Rogério Senna, por mais que ele tenha 70% de aproveitamento, Giovanni Júnior, o time do Bahia não tem garra e raça, Vítor Meirelles, eu sei o que ele pensou, M, Marcel Bahia corintiano, tá ligado, Isaías Jesus, Condé é muito mais treinador que o Rogério, mas assim, tá aparecendo, né, o Isaías, Paulinho, boa noite, Kodama, fora Sene, grande Paulinho, Maria de Fátima, olha o que aconteceu hoje com o Atlético Mineiro, Cruzeiro vai ser campeão, foi ontem o jogo, né, 2x2, Sene entregou o título para o vice, diz Giovanni Júnior, Jair Ribeiro, Kodama, não está na hora de criticar Sene, se perdermos dedos de casa e saímos da Copa do Brasil, aí sim, nunca tivemos tão bem, tenha paciência, gente, diz o Jair Ribeiro, é, ele faz uma campanha razoável, ele faz, não, eu diria que ele faz uma campanha boa, só que não consegue ganhar Bavi, esse é o problema maior do Rogério Sene, é, Viviane Dias, Rogério é um covarde, assim não vai dar certo, diz a Viviane, Cassiano Barbosa, se é para ficar com essa vaga, antes ter ficado com Vitor Hugo, é, Vitor Hugo, que começou mal, mas estava melhorando, e aí entregaram Vitor Hugo, né, o Bahia vai ser vice, Maria de Fátima, bom fim, se o jogador render, ele tira de campo, diz o Vitor Meirelles, é, o Rogério Sene tem esse defeito, ele não consegue enxergar o jogo, Rogério Sene é um covardão, Isaías Jesus, Maria de Fátima, o Codão, vamos fazer uma campanha para tirar Rogério Sene, por favor, Miguel Franco, o Bahia vai ser campeão baiano, eu também acho, viu Miguel, Mário Mara Mourinho, o time do Vitória, não jogadores de muita expressão, mas vejo jogando igual, time grande com raça, e tem um senhor treinador aí, contrário do Sene, pois é, são duas diferenças muito grandes, os jogadores do Vitória tem garra, tem vontade, e o treinador sabe ver o jogo, essa é uma diferença muito boa, muito grande, torcida não ganha jogo, Maria de Fátima, Robson Silva está ligado com a gente, Marcel Bahia, o Codão, o Bahia vai ser campeão, sim, deste ano, 2024, no Bahia não, mas sai fora logo do Bahia, Rogério Sene, ei, São Paulino, Miguel Franco, a vitória de hoje foi para o vice, ter um gostinho, se o Sene leva o campeonato, vira herói, Robson Silva, isso, Kodama, isso, Danilo Fernandes, Maria de Fátima, eu estou triatrasado nos comentários, mas é isso aí, Danilo Fernandes, eu acho um bom goleiro também, Maria, Lazer, como é que é, Lazer, Moza, Bahia não tem defesa, zagueiros e cabeça de área, Luiz Carlos, esse treinador do Bahia fraco, Elias Júnior da Bandeira falou, e eu, da Bandeirantes, né, Elias Júnior, e eu concordo com ele, fora Rogério Sene, Miguel Franco, me perdoe, Codão, mas Sene não é covarde, ele está acostumado a grandes decisões, e sabe como disputar uma final, no meu entendimento, foi somente erros pontuais, que ele vai corrigir no próximo domingo, tá certo, Miguel? Tá doido, Miguel, Gabriel Patriarca, Marcial Bahia, Codão, pelo menos o Bahia tem mais títulos do que as galinhas, ah, isso é verdade, Lazer, Moza, esse time vai cair no brasileiro, Miguel Franco, Rogério, só perdeu três partidas, área, gira, empatou um e ganhou o resto, isso é um trabalho ruim, quer dizer que perde uma, não presta, é covarde, oxe, qual é? Não, não, a campanha do Rogério Sene é boa, só que ele não ganha do Bavi, não ganha do Vitória, esse é o problema maior, né, e a torcida não perdoa o treinador que não ganha o Bavi, é preferível perder dez partidas, mas ganhar o Bavi, essa é a impressão da torcida, Balnobre, Rogério é técnico do time pequeno, não serve no Bahia, Alex Silva, para mim os jogadores é que precisam ser cobrados, muitos se escondem e assistiram passivamente, não foi a primeira vez, os jogadores do vice são inferiores tecnicamente, mas tem mais altivez, é o que eu digo, tem mais garra, tem mais bril, bril, Sérgio Monteiro, e é bom até perder o Baiano, para ver se os gestores do Bahia, abre o cofre para mais contratações, para o Brasileirão, é verdade, eu acho esse elenco do Bahia, ainda insuficiente, para fazer uma boa campanha, no Brasileirão, já falei isso muitas vezes, falta um zagueiro, falta um lateral esquerdo, e falta um centroavante, boa noite Marcos Jesus, Arnaldo Santos, Cadu Santoro, fraquíssimo cara, com dinheiro e autonomia, não sabe contratar, bom time, começa a fazer uma zaga competente, e bom centroavante, não fazer um bom meio campo, acho que meio de campo é importante também, agora centroavante e zagueiro, são fundamentais, mas se é o Bahia, corintiano, eu torço para o Bahia e para o Corinthians, porque eu sei que é outro patamar, eu acredito sim, que o Bahia vai ser campeão de novo, deste Baianão 2024, também acho, eu acho que o Bahia tem tudo para ganhar, ainda, apesar desse tropeço de hoje, eu acho que o Bahia tem tudo para ganhar, o Bahia não, agora, tem que pensar direito o Rogério Senne, boa noite Kodama, Valnei Bonfim, boa noite amigo, boa noite pessoal, olha vamos ter calma, sabemos que o Rogério Senne vai ter que melhorar o time, mas temos que ter paciência, não tem nada ganho ainda, vamos acreditar, deixa eu só ver uma situação aqui gente, 115 pessoas comigo, 106 likes, muito obrigado para a audiência gente, muito obrigado para a audiência, eu tenho que carregar aqui, senão eu fico sem carga, é a live do Kodama, vai deixando o like aí, superchat está liberado, para quem quiser apoiar o canal, tá gente, superchat liberado aí, qualquer valor, é bem-vindo, é bem-vindo, e Josias da Mata, o Bahia é uma bagunça, e já o vice está redondo, deu para perceber hoje, as peças que entram, resolvem, é verdade né, peças que entraram no segundo tempo, resolveram para o Vitória, e vamos em frente, a live do Kodama com você, trazendo as informações, trazendo análise, para você, e eu só preciso fazer uma situação aqui, tá gente, 115 pessoas comigo, 110 likes, José Milton sabia que perderia o jogo, por isso não assistiu o jogo, chega de Rogério Ceni, técnico aprendiz, só o grupo cite mesmo, para aceitar esse atrapalhado, está certinho, certinho, tá, Miguel Franco, bom, Rodrigo Santos abraço, Maria de Fátima, Everton Ribeiro está cansado, por isso o Flamengo, não quis renovar, Caio Alexandre não está jogando nada, Jean Lucas também não está jogando nada, só rebolando dentro de campo, diz a Maria de Fátima, Vitória vai ganhar o jogo na Fonte Nova, por um a zero, olha o que estou falando, diz Antônio Queiroz Alves, Sérgio Monteiro, o problema não é ganhar o baiano, e sim ter time para não passar vergonha, e ser rebaixado no Brasileirão, nós esperamos que, o Bahia tem que mostrar sua força no Brasileirão, mas para isso, aproveita a janela doméstica, do dia 1º a 19 de abril, e contrata, um centroavante bom, um zagueiro bom, o Joaquim é uma possibilidade aí, Júnior Lima, para mim o fator casa decidiu o clássico, a torcida empurrou o time para frente, acho que o Bahia vence para a força da torcida, e sempre achei o Sene fraco, só deu certo no Fortaleza, e foi bem no Fortaleza, foi bem no Fortaleza, Antônio Jorge Vieira, rapaz com todo respeito aí, profissional, mas esse Rogério Paiva, treinador de segunda divisão, não sabe escalar e nem substituir, eles estão com muita raiva, bem que, bem que, pedir ouça, diz o Antônio Jorge, Rafael Dias, apenas um acidente de percurso, nos dois jogos no Barradão, o Bahia esteve à frente, o problema é que todos os times contra o Bahia, jogam como uma final, e outra coisa, o Vitória vai jogar sempre, uma Copa do Mundo contra o Bahia, e o Bahia deveria jogar, uma Copa do Mundo contra o Vitória também, João Bernardo, Kodama, hoje foi uma vergonha, o Bahia sai com 2x0 no placar, uma do Tecno, diz o João Bernardo, boa noite Kodama, Sidney Matos, boa noite, obrigado para a companhia, são 121 pessoas, 114 likes, que maravilha gente, que maravilha, muito obrigado por essa audiência maravilhosa, Josias da Mata, se é para ter lucro técnico, não dá, só jogador é material de lucro técnico, quando não presta, é trocado, diz o Josias, Paulinho, boa noite Kodama, Sene é fraco, Sidney Matos, de Queimadas Bahia, obrigado pela companhia Sidney, Natalino Cantos, Rogério Louco, ficar insistindo em Canuca, não é ridículo, jogador ruim, pois é, eu não sei por que tanta insistência com Canuca, isso eu realmente não consigo entender, Caveira Alvinegra, eu sou o Ceará e vejo o Vitória com totais condições, de ganhar também o segundo jogo, Ceará é o melhor exemplo, nos últimos sete jogos, Ceará ganhou quatro e perdeu um, diz Caveira Alvinegra, muito obrigado pela companhia, viu, Caveira Alvinegra, e vai lá no RK Ceará, que lá tem matéria do Ceará sempre, seja bem-vindo aqui, ao canal RK Bahia também, Natalino Canto, Fora Canu Leiteiro, Antônio Queiroz Alves, os três barbicos do Bahia, estava ganhando o Rogério Ceni, bota o time para jogar com a B na parede, treinador burro, pois é, parece que não aprende, parece que não aprende, Fora Rogério, diz Natalino Canto, André Almeida, senhor Ceni, único culpado pela derrota, Marcel Bahia, corintiano, Codamas Galinhas, Fujonas vai serviço, mas sai fora do Bahia, Rogério Ceni, ex-fregueiro São Paulino, Maria de Fátio, do jeito que o Vitória joga, não vai perder esse campeonato baiano, pois é, vamos ver como é que o Bahia, vai depender muito do comportamento, da atitude dos jogadores, e do treinador Rogério Ceni, nessa segunda partida na Fonte Nova, 126 pessoas comigo, 119 likes, obrigado pela companhia, gente, André Almeida, senhor Ceni, não está sabendo escalar o time, Sérgio Monteiro, cadê o Cicinho para jogar nesta lateral esquerda, melhor que colocar Resende, o Caio Roque na esquerda, o Cicinho está machucado, está machucado, por isso que não foi relacionado, Natalino, canto pelo amor de Deus, Rogério, um louco ao tirar os melhores, que estão jogando, e Bahia direto ao ponto, e zoação ao rival, rapaz, o Bahia tomou todos os gols de jogada, de segunda divisão, pode observar, eu faço essas jogadas, no videogame, lanço para a ponta, e cruzo na área, para ver o que acontece, foi o que aconteceu, é a estratégia do Vitória, nos últimos minutos da partida, é o que tinha no momento, cruza para a área, e vê o que acontece, Júnior Lima, tem que melhorar o sistema defensivo do Bahia, Rogério deveria dar uma chance, a Marcos Vitor, aqui ele rendeu muito, tem uma saída de jogo, muito boa, e defensivamente, ele entrega resultado, pois é, Marcos Vitor, acho que é a terceira ou quarta opção dele para a zaga, fora Canu, Natalino canto, mas é que o Rogério é apaixonado pelo Canu, essa que é a verdade, ele é apaixonado pelo futebol do Canu, Bahia direto ao ponto, ok, Maria de Fátima com esse time, vai lutar para não cair para a segunda divisão, só foi bom no Fortaleza mesmo, diz Maria de Fátima, Bahia direto ao ponto, Léo Condé jogou com essa formação, toda a segunda divisão, 4-2-4, e os caras comeram essas jogadas, diz o Bahia direto ao ponto, Natalino canto, cadê os laterais esquerdos, pois é, não tem, Bahia não tem lateral esquerdo, tem o Caio Roque, mas esse não está resolvendo, Veloso Melo da Fonseca, Kodamo, não adianta contratar esse treinador fazer isto, Gilvão Novaes, boa noite Kodamo, o que você espera do próximo Bavi, eu acho difícil agora para o Bahia ganhar do jeito que está jogando, e com esse treinador fraco, não, eu acho que na Fonte Nova o Bahia vai se impor, vai ganhar o natural, eu sei que muita gente não vai concordar com o meu ponto de vista, mas na Fonte Nova o Bahia tem que se impor, é o mínimo que se espera, é o mínimo, Veloso, muito medroso, diz o Veloso, Natalino canto, boa noite, Rogério é burro, só muda errado, Silvio Costa, Rogério, se encerra novamente, tira os melhores e põe zagueiro, aí fica difícil, ele se retrancou todo, né, Bahia direto ao ponto, dá risada, dá risada, Veloso, esse treinador já provou que não serve, boa noite, Kodama, André Profeta, grande André, obrigado para a companhia, Bahia direto ao ponto, os caras sabem que o vice só tem essa jogada, lança na ponta e joga na área, jogada manjada de segunda divisão, todo time de segunda divisão faz essa jogada, e os caras comem essa, é no segundo tempo aí, final do jogo, era alternativa, né, Oi, Canal Miguel, sempre ligado com a gente aí, obrigado para a companhia, Canal Miguel, e o Miguel Franco hoje, esse povo todo que está cornetando Sene, no domingo que vem, vai chamar ele de herói, Veloso Melo da Fonseca vai perder o Baiano, Nordeste vai fazer uma M, boa noite, Roberto Gonçalves, obrigado para a companhia, e o Roberto é muita gente participando, graças ao bom Deus, e aí a live se torna maravilhosa, sempre, Gilmar Mendes, esse caulim não joga nada, e a torcida tem ele como se fosse Maradona, jogou muito ano passado, esse ano não está repetindo, a diferença que o Vitória jogou com o coração no bico da chuteira, e o Bahia não fez isso, Roberto Gonçalves, Marcos Felipe, Arias, Canu e Cuesta foram horríveis, o Cuesta me surpreendeu negativamente hoje, vai direto ao ponto, na hora do terceiro gol do vice, o narrador Rainan tomou até fôlego para gritar o gol, podem olhar, o cara toma fôlego para gritar o gol com mais empolgação, que loucura, Adriano dos Santos, olha a codorna, boa noite, eu acho que o Roger Machado é o melhor do que Rogério Senni, principalmente, Giva gol fazendo gol no Juventude, Juventude que está na final do campeonato do Gaúcho, Maria de Fátima, Canu, David Duarte, Iago Felipe, Everaldo e Senni, tem que ir embora, Canu, David Duarte, Iago Felipe, Everaldo e Senni, é, Marcel Bahia, Codão, pelo menos o Paiva fez o Bahia campeão do Baianão com ele, é, será que o Rogério Senni nem isso vai ganhar, principalmente, Arias, disperso e tomando bola nas costas, não vem bem nos últimos jogos, diz o Roberto Gonçalves, não sei o que aconteceu com o Árez, eu gosto desse jogador, mas hoje não foi bem não, Veloso, qualquer treinador do Baiano com esse time do Bahia ganhava este jogo, Gilmar Mendes, Canu, manda para o Exílio Luz de Tubarão para disputar a Série D, olha esse Canu aí, é só o Rogério Senni que vê futebol nele, boa noite, Kodama, treinador frouxo, Dario Santos, Lipe 07, Iago Felipe, não merece vestir a camisa do Bahia, nem fede, nem cheira, muito ruim, diz o Lipe 07, olha, muita gente, muita gente, obrigado pela participação de vocês, André Profeta, se Senni não ganhar esse Baiano, a torcida vai ficar mordida, ele já viu que quando troca o meio campo da M, não pega a visão, André Profeta não aprende, não aprende, o problema é esse, isso é teimosia, Roberto Gonçalves do Bahia repetiu o mesmo erro da primeira partida no Barradão, não sabe administrar o placar, diz o Roberto Gonçalves, Daniel Souza, Bahia candidato ao rebaixamento no Brasileiro, com calma né gente, eu acho que o Rogério Senni tem as suas qualidades também, mas tem que começar a ganhar a Bavi, não adianta, treinador que não ganha a Bavi tem vida curta no Bahia, se bem que quem manda é o Grupo City agora, Sérgio Monteiro técnico do Bahia é tão burro, que na coletiva de hoje entregou o ouro para o Vitória novamente, falando que mesmo no próximo jogo na Fonte Nova, ele só garante o Bahia jogar bem os 70 minutos, aí não adianta né, aí não adianta, domingo vamos ser campeão, apesar do Bahia dar mole na marcação, Roberto Gonçalves, Paulinho está ligado com a gente, Natalino Canto, se continuar com Canu nessa defesa, o Bahia vai para a segunda divisão do Brasileiro, fora Canu, pois é cara, alguém tem que perguntar para o Rogério Senna, o que ele quer com Canu, alguém tem que perguntar cara, é o pior zagueiro do Bahia, sem sombra de dúvida, ele continua com Canu, impressionante, Paulinho está ligado com a gente, André Profeta, Canive jogou até bem hoje, agora Iago Felipe foi com o pé muito mole no terceiro gol do vice, Roberto Gonçalves, a hegemonia do Bahia vai prevalecer, Maria de Fátima, Gabigol vai afundar o Bahia, mais rápido que o Rogério Senna, Marcel Bahia, Corintiano Kodama, o vice vai ser vice de novo este ano 2024, Wesley Souza, o Bahia estava, como é que é, o Bahia errou lances bestas, era para ter ampliado o jogo, além dos 2 a 0, o vice rifava muito a bola, era hora de aproveitar né cara, era hora de aproveitar, fora Rogério, fora Rogério, fora Canu, Natalino Canto, uma hora e 17 minutos de live, que loucura gente, que loucura, 106 pessoas comigo, 133 likes, vai deixando o like aí, vai deixando o like aí, fora Rogério, fora Canu, diz o Natalino, o vice só joga contra o Bahia, isso é fato, diz o Roberto Gonçalves, Kodama valeu, até o próximo domingo, obrigado aí Miguel, obrigado aí pelo carinho, e tem live todos os dias praticamente, tá Miguel, conta com a participação aí, Marcel Bahia, corintiano, vai Bahia e vai Corinthians, ser campeão de novo esse ano, 2024, porque é outro patamar, Barbosa Eleomar, você fala demais, aceita que seu time é uma M, diz o Barbosa Eleomar, Cristiano, boa noite, Goiânia, cadê, como é que é, a bobaca, Cris Marque, obrigado pela companhia aí amigão, Fernando Santos de Jesus, boa noite Kodama, boa noite Fernando, sênion fanfarrão, soberbo e incoerente, o pior é que ele se acha, o próprio Pepe Guardiola, covarde, frouxo, diz o Fernando Santos, Natalino Canto, Canu, deve ser fora, Paulinho ligado, Adriano dos Santos, e por causa dele, colocou o Juventude na final, porque quem está lá, Gilberto, então se trazer ele para o Bahia, vai ter que trazer Gilberto junto, diz o Adriano dos Santos, o time do Bahia é horroroso, é uma vergonha, diz o J.D. Oliveira, Geraldo Júnior, não creio que o Bahia irá virar esse jogo, baseado na sua postura em campo, nos confrontos contra o Vitória, técnico e time burocráticos, Antônio Queiroz, olha, não sei se vou conseguir ler tudo, pela primeira vez na história, não sei se vou conseguir ler tudo, já estou ficando sem voz, uma hora e vinte minutos, mas agradeço de coração, a participação de vocês, eu quero só reiterar aqui, Antônio Queiroz, o Júnior Lima, o Natalino Canto, o Arnaldo Santos, Josias da Mata, o J.D. Oliveira, o Júnior Lima, Adriano dos Santos, o Roberto Gonçalves, J.D. Oliveira, Miguel Ramos, Josias da Mata, Valnei, Bom Fim, muito obrigado pela participação, tá? Eu vou ficando por aqui, uma hora e vinte de live, agradecendo demais essa audiência maciça da torcida do Bahia, Marcel Bahia, corintiano também, grande participação, muito obrigado a todos, uma boa noite, domingo tem mais, domingo tem mais, todos os dias tem live aqui no RK Bahia, conto com a sua participação, tá bom? Muito obrigado, beijo no coração e fiquem com Deus.